Lave Park, 17 unidades na região de São Paulo e hoje eu estou gravando aqui na região do Morumbi. Alexandre, qual é o diferencial aqui da loja? O Lave Park é uma empresa especializada em estética automotiva. Temos lavagens, polimentos, higienização, funilaria e pintura. Inclusive temos funilaria FESH, que reparamos o seu veículo em até 4 horas para pequenos reparos. E você pode entrar no site, qual que é? Lave Park.com.br Endereço daqui da região do Morumbi? Rua Dr. Luiz Migliano, 977, Portal do Morumbi. Lave Park, consulte a unidade mais próxima de você.